Bom dia gente, então agora nós chegamos aqui ao quarto vídeo ensinando a montar o cubo mágico Quando nós terminamos a primeira camada, passamos para a segunda camada e vimos que a parte do meio já está no lugar, ela não se molde Então nós colocamos essas duas aqui, essas duas peças do meio Quando chegamos então para resolver a última camada, tivemos que fazer a cruz amarela e depois colocamos as peças dos cantos, esquinas e chegamos nessa situação aqui Precisamos então resolver só colocar na posição correta essas pecinhas aqui Quando chegamos aqui então, nós devemos procurar duas peças iguais essas duas peças aqui, que estejam idênticas Nós chamamos isso farol Então vamos procurar pelo farol No caso aqui o farol é da cor vermelha tem duas peças vermelhas aqui aqui não tem uma cor de abóbora até azul aqui uma verde até azul cor de abóbora e verde Então esse daqui é o farol Só vamos achar um mesmo Podemos então já até colocar ele na sua cor correspondente farol vermelho no local onde estamos resolvendo a cor vermelha Para resolver essa etapa do cubo mágico nós olhando para o farol jogamos ele em uma posição invertida lá para trás E aí agora com a parte amarela para baixo e o farol na parte de trás nós vamos fazer o seguinte algoritmo Primeiro a fórmula número 1 em cima direita volta em cima volta à direita embaixo duas vezes então giramos aqui a parte de baixo uma duas vezes e aí nos deparamos com a fórmula número 2 que é quase como se fosse o contrário da fórmula número 1 a fórmula número 1 é em cima e a direita a fórmula número 2 é primeiro à direita depois em cima então vamos lá fórmula número 2 direita em cima e da mesma forma que nós na fórmula número 1 voltamos o que foi feito essa daqui também nós vamos voltar então se mexemos aqui a direita em cima nós voltamos a direita e voltamos em cima e giramos dessa vez uma vez só embaixo e repetimos o processo movimento número 1 em cima direita volta em cima volta direita só que agora em vez de girar duas vezes vamos girar uma vez só embaixo e aí fazemos a fórmula número 2 direita em cima volta direita volta em cima ok encaixamos aqui né e resolvemos então as quinas né essas duas quinazinhas aqui ó essas aqui também e essas aqui também temos aqui então um lado que já está pronto na verdade nós temos três lados prontos né o branco amarelo e o verde né e os outros três faltando só essa peça do meio aqui no próximo vídeo nós vamos então mostrar como que nós vamos ajeitar essas pecinhas aí que estão faltando um abração fiquem com Deus